O próximo aqui, parece que caiu uma tenda nesse carnaval e uma criança ficou ferida. Isso mesmo, Roseli, uma criança de 4 anos ficou ferida após uma tenda armada ali na praça da cidade para o carnaval, para as festividades ali, onde aconteceu toda a festividade. A tenda caiu, Roseli, e acabou ferindo uma criança de 4 anos. Ele teve cortes na língua e na cabeça e foi socorrido, Roseli. E também um adolescente de 13 anos também sofreu ferimentos em razão do acidente com a queda da tenda. Que triste isso, né? Porque estão ali brincando e acaba sofrendo ferimentos de um incidente desse que ninguém espera, né? Isso, Roseli. Ela passou por uma cirurgia criança, inclusive, mas agora ela está sem riscos. Ok, João Vitor. Vamos então...